Pronto com vocês para a gente estar batendo esse papo e falando sobre esse assunto tão maravilhoso e essa profissão que tem se destacado bastante, eu acho que vocês já devem ter visto muitas pessoas por aí falando de PO, ah, PO é o Personal Organizer, que nada mais é do que a profissional da organização. E aí, o que é uma profissional da organização? A profissional da organização é uma pessoa que vai lhe auxiliar, vai lhe ensinar a se organizar, a ter suas coisas mais práticas, mais fáceis, de melhor acesso. E com a organização, a gente tem N benefícios, os benefícios são inúmeros. Nós estamos, nosso papel de Profissional Organizer é ensinar a todos da família a se organizar. Ela só vai acontecer quando todo mundo entrar nesse consenso. Não adianta um só querer se organizar. Normalmente, a dona da casa é quem arruma as coisas, então assim, a gente tem muita pressa. Hoje em dia, o mundo está muito dinâmico, a gente está trabalhando muito e vive muito fora da nossa casa. E às vezes, por vivermos muito fora da nossa casa, as coisas vão ficando jogadas. A gente chega da rua com sacola, com bolsa, com papéis, com documentos, com exames médicos. E às vezes, muitas vezes, esses papéis vão ficando em cima da mesa, a mesa vai ficando aquele aglomerado. Que assim, é uma outra dor que eu tenho muito grande, é sobre mesas. Mesas não é peça decorativa de casa, nem é depósito. Mesa é de se fazer refeição. E eu tenho um grande sonho de voltar a ver as famílias fazendo mais uso da mesa. Para isso, a gente tem que ter um cantinho do despejo. Aqui em casa, eu resolvi esse problema, realmente, com uma mesinha de entrada. Então, a gente chega da rua, a gente tem uma mesinha de entrada para estar colocando a bolsa, a sacola, aquelas comprinhas. A gente sempre traz alguma coisa da rua. E essas coisas, normalmente, é comum ela ir para cima da mesa. Isso é todo mundo. Então, aí a PO, onde é que entra a PO? A PO entra em lhe educar, lhe ensinar, em junto a gente criar ideias e ter formas de melhorar e facilitar a vida. Agora sim, não são regras, porque cada casa vai ser sempre um caso. Sempre uma casa é diferente da outra. E a gente tem que respeitar muito, principalmente, porque o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. E, às vezes, a gente esquece disso. Normalmente, é a dona de casa que determina as coisas como ela quer, aonde ela quer. Só que, muitas vezes, ela não pergunta aos moradores da casa se está legal para eles. Às vezes, está bom para mim, óbvio para mim, mas não está para você. E isso tem que ser respeitado para que a gente tenha um melhor convívio, para que a gente possa viver em harmonia e ganhe mais tempo. Então, é... 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 Obrigado.